Olá pessoal, como vai? Eu sou Marcos Queiroz e estou aqui para trazer um vídeo para vocês que é falando um pouco sobre uma carta, um deck de tarot que já foi lançado há algum tempo, 2009, mas eu não tinha ele ainda. É o tarot da edição do centenário do Rider Waite, ou do Waite Smith, que é esse aqui, famoso, já existe há algum tempo e vocês devem ter visto muita gente comentando já sobre ele, mas eu não tinha ele ainda e achei interessante falar não só sobre as novidades que ele traz em comemoração do centenário, dos 100 anos da criação do tarot de Edward Waite, e com as ilustrações de Pamela Connit e trazer também algumas comparações com outros baralhos de Rider Waite que eu tenho aqui, ditos oficiais e que agora, vendo esse, tendo esse em mãos, eu consigo perceber grandes diferenças, tá certo? Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse tarot é que ele tem uma textura, em uma coloração mais próxima possível da original. Isso a gente até não percebe se olhar pelas fotos da internet, pelos visualizadores e tal, e até na hora de comprar as fotos e tal, mas quando a gente faz a comparação mesmo com os baralhos reais aqui, a gente consegue ver claramente e eu fiquei muito satisfeito com essa compra, porque eu até então tinha o que? De baralho original, o dito original tinha este baralho, que é também, na verdade ele é, tem o título de The Original Rider Waite Tarot Deck, né? Então aqui diz que é o original e o único autorizado pelas edições, né? Da famosa 78 Cartas de Tarot, desenhada por Pamela Coleman Smith. Bom, este aí, este daqui era o que eu tinha até então, era considerado como o original, com os tons originais. Mas eu fiz uma comparação, eu trouxe aqui as três primeiras cartas do tarot do centenário, olha só as tonalidades deles, né? O verso é assim, né? Já é conhecido também, famoso, quando você vê esse verso, você sabe que é a edição do centenário, né? Ele não, na verdade não é, não pode ser invertido, porque tem diferenças aqui no desenho, na mandala do centro. E o do tarot original é esse aqui, o verso, né? Se vocês compararem, eu vou comparar as três primeiras cartas aqui para vocês verem, né? O louco, né? Olha só a coloração, né? A tonalidade mais alaranjada aqui no original, vou chamar o original, é o que eu vou chamar do centenário. Então, a do centenário está mais clara, com os tons mais suaves, né? E a gente percebe mais claramente os desenhos, né? E até o design, o desenho do louco em si, do rosto do louco, é um pouquinho diferente, né? Eu acho que esse está mais bonito no original, eu já achava bonito esse, mas tinha alguma coisa que, de alguma forma, no desenho me incomodava um pouco. Talvez porque realmente o desenhista, a Pamela Coleman, a desenhista que fez e ilustradora, ela tinha a arte dela, com a peculiaridade dela, as características dela, ao desenhar e utilizou essa sua arte ao conceber cada carta. E aqui é, de certa forma, uma tentativa de reproduzir. Aí não traz toda a arte, toda, digamos assim, toda a sensibilidade presente no desenho. É bonito? É, o de cá também é o original, mas esse de cá ainda é mais bonito, tá? Vamos ver agora a comparação do mago, né? Olha aqui, assim, a mesma coisa com a coloração amarela, né? Os tons e tal, a suavidade da carta do centenário. Foi, assim, uma tentativa de trazer ainda mais fidelidade às ilustrações, aos desenhos, né? Não vamos colocar todos para o vídeo não ficar muito longo, né? Aqui, a sacerdotisa. Vamos colocar só as três, que são as três que nós já fizemos aqui, vídeos falando sobre esses três arcanos. Então, é interessante que a gente mantém esse ritmo de arcanos que nós estamos comentando aqui no canal. De repente, podemos até chamar bem a atenção para vocês quando, nos próximos arcanos, que estamos falando da edição do centenário e a edição original, certo? Agora, eu quero também fazer comparações das três cartas, né? De não só desses dois, mas também de outras publicações que nós temos aqui. Deixa eu só organizar aqui um pouco. Então, quando a gente fala do tarô centenário, a primeira carta que vem é essa de apresentação. É uma carta da sacerdotisa, né? Apenas para poder servir de apresentação do baralho, né? E, bom, vamos comparar também as três primeiras cartas do tarô centenário com as três primeiras cartas desse tarô aqui, o tarô universal de Weid. É uma publicação da editora Isis, né? Que vem aqui com a caixinha, com o livro aqui dentro, né? E ele, na verdade, assim, não me agrada muito as tonalidades, até porque eles não só, eles colocam as cores mais ou menos fiéis, buscando ser fiéis na coloração, mas eles colocam um sombreado, né? Na figura, nas figuras em geral, que não é do original. Então, se a gente fizer uma comparação do louco, por exemplo, olha, aqui do centenário, né? E aqui o do tarô universal de Weid, né? A publicação da editora Isis. Então, já é traduzido para o português, né? Porque é da editora Isis, é uma publicação nacional. Ele também tem essa versão também em inglês, né? Mas essa aqui já é a tradução. Então, essa é a representação do louco. A gente tem aqui também a representação, comparar a representação do mago. Vocês veem que tem diferenças, até um tom mais esbranquiçado aqui atrás da lemniscata, né? Que não tem no original. As dobraduras das roupas são mais interessantes. Aqui acrescentam as dobraduras que não tem, as pregas na roupa, né? No caso. E a riqueza aqui de desenho, de visualização do desenho junto com as cores, é muito mais forte, muito mais clara, né? E, finalmente, temos aqui a sacerdotisa nos dois baralhos, para a gente ver a diferença. O azul muito mais forte aqui, aqui mais suave, e a gente mostrando uma leveza maior na hora do traço do desenho, o desenho aparecendo mais. Aqui nas papulas, elas se misturam com o verde, muito intenso e tal. E aqui fica bem mais suave, né? Eu gostaria de mostrar também para vocês, né? Os outros, né? Do baralho original. Então, o louco, ou melhor, o mago do original, né? E o mago da edição centenária, né? Você vê também que há uma diferença, né? Agora eu queria mostrar para vocês também a diferença que existe para esse tarô, né? Que é o Tarô Wait, que eu já fiz aqui, já é resenha algumas, duas vezes até já, que uma vez eu fiz junto com outros livros recentes que eu tinha recebido, e me pediram para fazer uma resenha mais detalhada. Então, esse é um tarô que não tem bordas, né? Um tarô de Wait que não tem bordas. E ele tem também uma coloração muito saturada. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui a comparação entre as três cartas do baralho do centenário e aqui esse do Wait Tarô que saiu recentemente nesse box. Então, repare a coloração, né? Como são cores mais vivas. Então, vamos mostrar aqui. Para quem prefere as cores vivas, vai achar que o tarô de Wait é melhor do que esse da edição centenária, né? E aqui nós temos também como é uma edição traduzida, né? Já da pensamento, que é o louco aqui traduzido, tá vendo? Sem as bordas. O sol, por exemplo, é amarelo e não branco, como aqui. E algumas pequenas, algumas diferenças, né? Da justamente simplificação que se passa no desenho e as cores mais saturadas, como eu disse, né? Aqui no caso do louco, aqui no caso do mago, né? E por último, no caso da sacerdotisa. Então, feito isso, eu queria também falar para vocês que esse baralho trouxe o centenário, né? O baralho de edição centenária. Ele trouxe uma novidade, né? Ele trouxe mais quatro cartas que não fazem parte do tarô, do oráculo em si. São essas quatro cartas e ela vem com ainda uma quinta que é a explicação dessas quatro cartas. Na verdade, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte. Essas quatro cartas, elas não são para que a gente utilize como oráculo, né? Como sendo mais quatro cartas além das 78, chegando a 82. Primeiro porque o tarô não trabalha com 82 cartas, mas sim com 78 cartas. Mas, num exercício livre pessoal de interpretação, o que é que eu fiz? Eu peguei cada carta dessa e tentei buscar uma possível interpretação caso usássemos essas quatro cartas. O que eu achei bem interessante porque elas, de certa forma, têm uma possível interpretação nítida pelo menos dos quatro elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E os quatro naipes também correspondendo às quatro funções de Jung. Então, como eu gosto muito desse conteúdo das quatro funções de Jung e da psicologia junguiana também, eu fiz um exercício de interpretação. A primeira dessas cartas é essa daqui, que está descrita pelo próprio livreto e pelo próprio baralho como detalhe de muito barulho por nada, que aparece no relatório ilustrado da Sociedade Shakespeare, do Império Britânico. Essa é a descrição que vem da carta. Então, é uma obra de arte feita por Pamela Coleman Smith, que não era para ser colocada no tarot, mas foi utilizada com um detalhe, pegaram um detalhe dessa obra, dessa pintura shakespeariana, porque ela se inspirava muito na obra de Shakespeare, ao desenhar, ao fazer suas ilustrações. Então, ela fez essa obra e acabaram também dando como um extra. Eles dizem até como um mimo na descrição do que fala na Amazon, do que fizeram quando trouxeram essas cartas. Então, assim, eu considero essa carta uma carta de elemento fogo, associada a elemento fogo, e muito por conta da possibilidade de ser uma carta que traz a ideia de muitas inspirações, muitas intuições, que têm um significado mais complicado do que deveria ser. Então, é algo que deveria ser mais simples do que a gente acaba considerando. Então, essa história do muito barulho por nada traz um pouco isso, essa possibilidade de a gente tentar buscar, simplificar a nossa vida, tentando percorrer o caminho da intuição, tentando percorrer o mundo menos racional, percorrer o mundo mais intuitivo. Então, eu interpreto assim, mas é óbvio que é uma interpretação pessoal e não precisa que cada um de vocês siga essa mesma interpretação. Acho interessante que vocês entendam que quando a gente define algo como linguagem para o nosso inconsciente, a gente depois vai utilizar essa mesma linguagem que a gente definiu. A segunda carta, essa daqui, belíssima, é uma carta que se traduz como detalhe dos portões, detalhe dos portões, dos sonhos que apareceram em The Broadsheet número 6, publicado em 1902. Então, na verdade, foi sete anos antes da publicação do tarot de Rider Waite, de Smith, que é a publicação da obra de Pamela Comer Smith. Então, esse daqui para mim soa como um elemento ar, então tem a ver com pensamento, tem a ver com mensagens, mensagens que poderão vir em sonhos e a gente observar esses sonhos, prestar bem atenção a esses sonhos, para ver se eles podem trazer novidades e trazer conteúdos que possam nos ajudar, se não sonhos, fantasias, aquilo que está no nosso inconsciente, que pode estar revelando realidades interessantes, mas que podem se transformar em pensamentos que nos ajudarão como mensagem significativa para o nosso aprendizado. Então, por mais que a gente possa pensar não, mas os sonhos também não são irracionais e tal, mas depois a gente traz para o racional e interpreta. Então, no sentido de buscar interpretar esses sonhos para buscar esses significados, é que eu entendo essa carta aqui. A terceira carta, desculpem o barulho, essa terceira carta é detalhe da ilustração da partitura para Christmas Carol, ou um conto de Natal, de Edwin Walsh, de Edwin Walsh, então, impresso em 1898, ainda anterior à carta que eu mostrei antes. Então, eu entendo essa carta como o significado de que é importante servir de guia para alguém. Então, elemento terra, você buscar dar chão a alguém, buscar dar alguma segurança, buscar ajudar alguém no sentido de poder dar uma contribuição para o cotidiano da pessoa. Pode ser físico, pode ser alguma coisa material, material, mas também algo positivo para o crescimento dela, para ela se sentir mais segura, para lhe dar mais possibilidade de correr, andar, para ter possibilidade de seguir a vida com mais segurança. essa carta, para mim, tem essa significação, claro, para cada um de vocês pode ter um significado diferente. E, por último, a quarta carta que é dito no livreto, que é Uma Vez em um Sonho de The Green Chief, número 2, impresso em 1903. Então, essa carta, eu já entendo como elemento água, está associada a copas, a gente vai ver aqui corações e tal, e eu consigo interpretar de alguma forma como sendo levar em conta os sentimentos, buscar a fé, a emoção, o sentimento como algo que vai lhe ajudar nesse seu crescimento. Então, de alguma forma, a gente pode dizer, não, tem outras cartas do tarô que dizem isso, sim, mas se quiser usar, para um acréscimo, para uma amplificação dessas interpretações, pode usar essas quatro cartas também. Bom, o que eu quero dizer a vocês é assim, que eu gostei muito desse tarô, quem está interessado em começar a trabalhar com o tarô Rider-Waite de Smith, que não tem ainda tarô nenhum, que não tem nenhum baralho do Rider-Waite, eu recomendo esse, recomendo esse, porque esse talvez seja de todos que eu tenho, o que eu mais gostei e que posso até usar mais frequentemente, apesar de também ter gostado muito do Wade Smith, aquele que chegou nesse boxinho, porque em alguns momentos é interessante as cores vivas para poder também ajudar a gente a uma interpretação e também ficar algo mais estético em cima do pano, do tecido, que é muitas vezes um tecido também próprio para se trabalhar, se destaca mais e tudo, então assim, claro, esse tarô, eu acho que ele é mais próximo do original e isso também é uma vantagem muito grande e acaba realçando também, valorizando e até homenageando melhor a artista que fez, Pamela Thomas Smith, certo? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje e espero que vocês tenham gostado, se gostaram deem um like aí, tá? E se inscrevam no canal se estiverem interessados em assuntos como esses e também apertem o sininho para receberem notificações toda vez que saírem vídeos parecidos com esse no nosso canal e comentem algumas coisas também quando acharem necessário pedindo algum vídeo, algum tema, algum assunto que interesse ou tirando dúvida ou dizendo até quem sabe as outras interpretações que vocês fariam para essas quatro cartas, tá certo? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.